Quinzão, meu objetivo é me tornar um profissional. O que eu devo fazer? Cara, eu quero fazer day trade, eu quero viver de trade. Primeiro ponto, quando a gente fala de renda variável, a gente precisa ter caixa. Assim como uma empresa que vai passar por altos e baixos. Vai ter um mês que essa empresa não vai faturar tão bem. Eu vou citar um exemplo de uma empresa que eu tenho. A gente tem uma empresa de açaí. O açaí vende menos no inverno. Então nós temos o verão para trabalhar no gain e uma gestão de risco para aguentar o loss do inverno. Porque sim, no inverno você malmente empata. A mesma coisa vai acontecer com o trader. Ele vai passar por períodos difíceis. Sejam alguns dias da semana, sejam algumas semanas do mês ou até mesmo alguns meses do ano. O importante é que na linha do tempo a conta feche no positivo. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender isso antes de mergulhar nisso como uma profissão. Renda variável. Segundo ponto, estar capitalizado para que você realmente passe por todas essas situações de altos e baixos de uma forma mais confortável. Terceiro ponto aqui agora. Quando a gente fala aqui em quero me tornar um profissional, nós precisamos entender que você tem que canalizar os seus esforços em realmente aprender o máximo possível voltado para aquela profissão, para aquilo que você quer fazer. Vamos então usar de novo o day trade aqui como uma referência. Quem quer ser um profissional no day trade? O que você tem que fazer? Estudo, treino, estudo, treino incansavelmente até realmente você conseguir ter uma boa performance, uma boa gestão de risco e uma boa gestão comportamental. Sim, uma janela curta de tempo, ela pode te dar uma amostra leviana demais. Então quem ganha aí três meses, essa é uma janela curta de tempo. Um ano de janela de tempo aqui. Opa, essa base de dados já é uma base mais robusta. Provavelmente, então, agora, você tendo um ano de base de dados no positivo, você já pode começar a falar assim, opa, eu encontrei o caminho e me tornei um profissional. Não se apegue a dados de curto prazo. Pense realmente num prazo mais longo. A partir desse momento, eu entendo que fica muito mais seguro você tomar a decisão. Olha, agora eu vou viver só disso, eu vou fazer só isso. E isso, na minha opinião, não quer dizer que você não deva ter outras fontes de renda. Nós estamos falando agora que, por sua vez, o principal se tornou o day trade. O melhor dos mundos é que você tem uma empresa te dando lucro aqui, um outro negócio gerando receita aqui, o day trade. E, de repente, através do day trade, você pode se tornar um analista, ingressar numa corretora, assim como foi a minha situação, se tornar sócio, como eu sou sócio da XP Investimentos. E isso vai abrir uma série de outras frentes pra você, inclusive com treinamentos, cursos, palestras, etc. Então, tem todo um leque que se abre quando você se propõe a se tornar um profissional. Mas o importante é trilhar o caminho certo. O que a maioria faz, infelizmente, é procurar a facilidade. Ninguém sai dirigindo um carro sem fazer autoescola e conseguir a certificação, ou seja, a sua carteira de motorista. Ninguém vira médico sem estudar anos e ter a certificação, o seu diploma, uma especialização, um doutorado. No day trade, as pessoas pensam que é diferente. Eu vou estudar um pouquinho aqui e já mês que vem sou um profissional. Não, é um negócio também de longo prazo ser levado a sério como qualquer outra profissão.